Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um maravilhoso sabonete de capim santo ou capim limão como algumas pessoas conhecem. Então bora lá pro vídeo Então meus amores, eu peguei um punhadinho de capim santo ali do quintal e eu vou ferver ele com 300 ml de água e ao decorrer do vídeo eu vou falando sobre todos os ingredientes que a gente vai colocar nesse sabonete, tá bom? Bom, depois de fervido, feito um chá na verdade, eu vou colocar no liquidificador e bater até ficar tudo bem trituradinho, tá bom? Bom, o capim santo ele não é só bom pra pele, tá? É pro sistema imunológico também Suas propriedades adstringente e antisséptica proporcionam uma pele mais limpa e suave, olha isso reduzindo a oleosidade e os surgimentos de acne Além de ser um ótimo agente de limpeza, o capim limão também fortalece o sistema imunológico, olha que maravilha Através da ação de eliminar toxinas, olha que ótimo Bom, aqui eu vou usar dois sabonetes já usados, mas eles estão praticamente inteiros, tá bom? Então, no seu caso, se você não tiver sabonete usado, você pode usar um de 130 gramas, tá bom? Aquele grandão, porque eu tô usando dois aqui e eles estão quase inteiros Vou ralar muito bem esse sabonete Deixar ele bem raladinho pra facilitar na hora da gente dissolver ele, tá bom? Meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Isa Então já se inscreve, aperta o sininho em todas pro YouTube Mandar as notificações pra vocês Deixe seu comentário se você gostar do vídeo E dizendo também aonde é a sua cidade Pra mim saber até onde os meus vídeos estão chegando, tá bom? Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp que a mulherada adora Não pode ficar guardando só pra você, tá bom? Vamos distribuir aí pra todo mundo Pra aquela sua amiga que ama fazer uma receitinha caseira e barata, tá bom? Bom, meu sabonete aqui já está todo raladinho Tá? Bem raladinho pra poder dissolver melhor E a gente não ficar gastando tanto gás assim, tá bom? Vou colocar aqui o meu chá de capim santo Vou mexer muito bem Tem que fazer com calma e com carinho, tá meus amores? Que dá certo, tá bom? Vou colocar aqui o açúcar Duas colheres de sopa Bom, o açúcar vai ser a nossa glicerina, né? Mas ele serve também pra estimular a produção de elastina e colágeno no corpo Melhorando o aspecto da pele Ele é usado para combater a flacidez no corpo e no rosto Então vale muito a pena colocar açúcar Bom, o meu sabonete já está bem derretido Tá? Ó, não deixei nada E agora eu vou colocar o óleo de coco Meus amores, eu vou colocar apenas uma colher de óleo de coco E o óleo de coco, como todo mundo sabe Maravilhoso, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele Bom, o óleo de coco, ele não agride e nem resseca a pele E o melhor de tudo isso é que ele é rico em antioxidantes Que previnem o envelhecimento precoce E aí, mulherada, o que vocês acham? Se a pele é sensível, o óleo de coco pode ser ingrediente que faltava Pra melhorar ainda mais a rotina do seu skin care Quer melhor que isso? Não, né? E aqui no meu copinho Eu vou colocar 150ml de álcool 70 Não pode ser mais que 70 Pode ser menos Mas não, tá bom, meus amores? Coloca devagarzinho, aos poucos Você vai ver que ele vai dar uma afinada Mas não tem problema nenhum É assim mesmo, tá bom? Vamos mexendo aos poucos Até ele dar aquela leve esfriada Porque não pode pôr na forminha Ele quente, né? Sabe que ele cria água no fundo Aqui eu tô colocando um corante Porque como é de capim santo E ele não vai ficar muito verdinho Aquela corzinha bem bonita do capim santo Eu vou colocar alguns pigmentos só Não vou deixar também muito forte O meu corante é corante comestível Mas você pode usar aquele que tem material de construção É o xadrez, né? Tem o xadrez também Mas eu gosto de usar o comestível Porque não agride mesmo a nossa pele, né? Porque o que a gente come por dentro Não vai fazer mal na pele por fora Bom, o meu sabonete já está frio E eu vou colocar aqui nas minhas forminhas maravilhosas Que eu comprei num site E essa forminha, meus amores Ela vem cada uma Cada cavidade dessa tem um desenho Muito bonito Não são repetidos, tá? Cada um é diferente do outro E essa forminha é de silicone Muito fácil pra lavar Muito fácil pra manusear Muito fácil pra tirar os sabonetes depois Tranquilo Vou aqui jogar um pouquinho de álcool Borrifar apenas um pouquinho de álcool Pra tirar essas espuminhas de cima, tá? Porque essas espuminhas, se deixar Ela não endurece E essas espuminhas, ela fica em forma de espuma E quando você vai retirar o sabonete Ela tá esponjosa Essa parte que ficou espuma, tá? Então dá umas borrifadinhas de álcool Eu vou fazer uma gracinha Que eu gosto Eu adoro coisa mesclada Meio que mosaico assim, sabe? Então eu vou colocar umas gotinhas aqui De corante Mas só pra fazer uma gracinha Faça se você quiser Se você não quiser Acabou por aí, tá bom? E agora Vamos levar pra secar Mais ou menos Umas duas, três horas Já dá pra saber Se ele ficou bom ou não, tá bom? Mas O tempo de cura dele É uns três, quatro dias Pra embalar, tá bom? E depois sim Podemos usar E veja como ficou Meu maravilhoso Sabonete de Capim Santo Gente Eu estou amando Isso é uma terapia pra mim Adoro fazer sabonete Olha que coisa mais linda que ficou Dá uma olhada Olha isso Não, meus amores Vocês vão ter que fazer E vir Um comentário aí Falar pra mim Que deu certo Isa O meu também deu certo E ele é maravilhoso Meus amores Olha que gracinha Que ficou Não Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Gente Esse vídeo merece Chegar A uns Uns 200 likes Por favor Solta like Nesse vídeo Essa receita merece Eu amei fazer Essa receita De Capim Santo E vou tomar banho Todos os dias Com ele Pra me ver os benefícios E vou voltar aqui Pra falar pra vocês Sobre todos os benefícios De diferença Que eu senti Na minha pele Eu sou negra Então a minha pele Ela é maravilhosa Assim Só em tempo de frio Que fica um pouquinho Ressecada Mas ao contrário Minha pele É oleosa Minha pele É bem bonita Tá bom? Então vai fazer Então vai fazer Maravilhas Na minha E na pele De vocês Meus amores Quem não é inscrito Se inscreva No canal Mande essa receita Pra todo mundo Fazer Tá bom? E esse foi o vídeo Maravilhoso De hoje Tô maravilhada Mesmo Adorei Fazer essa receita E vou voltar Com mais novidades Olha que gracinha Que ficou Meus amores Beijos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança